Aqui na escola família agrícola quase 150 jovens estão reunidos participando do deserto de espiritualidade retiro de carnaval que está acontecendo desde a última sexta-feira e terminará na quarta-feira de cinzas pela manhã. Hoje pela manhã nesta segunda-feira o padre Antônio já esteve por aqui fazendo a sua pregação há poucos instantes também já passou por aqui padre José que à tarde estará aqui com os meninos fazendo confissões e na parte da noite estará celebrando nesta segunda-feira aqui no sétimo retiro deserto de espiritualidade que está acontecendo aqui na escola família agrícola. Nós já tivemos no domingo tivemos a missa belíssima com o Dom Sebastião Bandeira aqui mesmo nesse centro e ele até nos surpreendeu no momento da sua homilia chamou todos para a beira do açude e fez a sua homilia lá na beira do açude então foi um momento até marcante para a gente diferente né a gente não esperava e foi muito foi muito belíssima a missa dele ontem é com o Dom Sebastião hoje a gente acabou de ter é a palestra com o padre Antônio né novamente falando para a juventude sobre juventude e com certeza essas palavras lançadas por ele é essa semente lançada por ele está no coração e tá sendo feste no coração de cada um a tarde nós vamos ter momento de gincana ontem a tarde domingo tivemos gincana hoje a tarde também vai ter gincana no sábado à noite nós tivemos nosso luau nossa fogueira com toda uma programação de música é vieram duas pessoas lá do 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 restiro do rebanhão Raimundo e fizeram toda a animação nos ajudaram e foi um momento também muito maravilhoso amanhã hoje à noite a gente tem uma missa com o padre José Flávio às 19 horas e também na terça-feira missa com o padre José Flávio e também nós temos as orações na capela a gente tem toda uma programação voltada para eles para que eles possam aproveitar o máximo possível esse retiro deserto de espiritualidade que esse ano o tema escolhido foi alegre-te o senhor está contigo e ele está com cada um de nós é muito bom porque a gente vê os jovens os jovens que não participam de grupo participando eles estão gostando a gente vê que eles eles não querem ir embora é muito bom ver a gente espera que depois eles participam de um grupo se engajem que se eles não tivessem aquele estaria no carnaval poderia estar fazendo coisas ruins coisas que não fazeriam bem para eles então é muito bom muito bom a gente ver a juventude cada vez mais buscando a igreja quantos retiros de espiritualidade você já participa com este este é meu quarto retiro sempre melhor do que o outro sempre melhor sempre a gente está inovando sempre mais pessoas pessoas novas e sempre estão mais engajando em grupo qual o recado que você passa para os jovens que estão agora assistindo você em casa que procurem a igreja porque Deus Deus é melhor para todos nós e toda juventude tem que procurar Deus porque a nossa juventude hoje em dia está olhando muito para o mundo e a gente tem que procurar mais Deus cada dia mais aproximadamente quantos jovens estão participando deste retiro como sempre né o sétimo retiro esse ano é do início nós começamos com 30 pessoas no primeiro retiro e graças a Deus a quantidade vem aumentando esse ano nós estamos com aproximadamente mais ou menos 150 pessoas de coroatá e algumas pessoas que vieram de outra cidade eu quero é dar um alô para todos os telespectadores e dizer que é muito gratificante a gente vir e ver tantos jovens querendo ouvir a palavra de Deus o tema é alegria alegre-te o senhor está contigo então nós refletimos sobre essa essa verdade essas realidades espirituais quando verdadeiramente a gente está com Deus e em Deus a gente enfrenta qualquer dificuldade qualquer dificuldade porque a gente sabe que a gente está amparado por Jesus então isso foi que a gente buscou passar semear no coração deles mostrar que o cristão é aquele peixinho que está subindo o rio para para semear para desovar nós nos encontramos encontramos com dificuldades com pedras no nosso caminho muitas vezes nós nos ferimos mas não podemos desistir e nem perder a alegria de servir a esse Deus ressuscitado verdadeiro e foi isso que nós buscamos passar para eles então graças a Deus a gente fica feliz pelo sim desses jovens e a confiança com que eles estão tendo na coordenação e também gostaria de aproveitar e agradecer ao nosso bispo Dom Sebastião ao padre Alonso ao padre José que estão empenhados ao padre Antônio também estão nos ajudando de todas as formas possíveis. Espero em Deus que os corações que aqui estavam estejam bem férteis para que esta palavra seja semeada e que no futuro a gente colha muitos frutos a sociedade colha muitos frutos é o que nós estamos precisando cristãos comprometidos com o reino com a alegria de servir a Jesus isso foi que nós buscamos fazer a gente e aí E aí Obrigado.